Eu tô na base, nó pega sem lembre Ficou de quase, o clima fica quente Com a mão na parede, tu toma um pente Fode gostoso, sou experiente Avenidosa demais, em cima da pinta tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo Aquilo que tu fala no Tik Tok Desce, rentin Oitre M, Tio Adin Faz travessura na pinta, em cima do CEM, que é safadinho Desce, rentin Oitre M, Tio Adin Faz travessura na pinta, em cima do CEM, que é safadinho Desce, rentin Oitre M, Tio Adin Desce, rentin Oitre M, Tio Adin Tio Adin Desce, rentin Oitre M, Tio Adin Desce, rentin Oitre M, Tio Adin Fica quente com a mão na parede, tu toma um pente Fode gostoso, sou experiente, habilidosa demais Em cima da pia tu sobe, tô imaginando Tô fazendo tudo aquilo que tu rola no Tik Tok Habilidosa demais, em cima da pia tu sobe Tô imaginando, tô fazendo tudo aquilo que tu rola no Tik Tok Desce, rentinho, oitrame, diladinho Faz travessura na pique em cima do Yuri que é safadinho Desce, rentinho, oitrame, diladinho Faz travessura na pique em cima do cara que é safadinho Desce, rentinho, oitrame, diladinho Faz travessura na pique em cima do CM que é safadinho